E a Prefeitura de Prudente tá apurando um ato de vandalismo contra a estátua do Cristo Redentor que existe na zona sul da cidade há 27 anos. Deixa eu ver as imagens que foram feitas. Olha só que absurdo, gente. As partes aí da frente e também de trás da estátua foram manchadas com tinta vermelha, viu? De acordo com a Prefeitura, tá sendo avaliada aí a forma de remover as pichações do Cristo. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos que ficam próximos aí ao local serão usadas nas investigações. O município de Prudente gasta cerca de um milhão de reais por ano pra fazer o reparo contra vandalismo na cidade. É muita gente sem ter o que fazer, né? Um bando de vagabundo que vai estragando aí esse símbolo que é um grande símbolo, né? Uma das entradas de Presidente Prudente. O assunto, inclusive, foi tema hoje do Bem na Hora, né? O Carlos Hernandes trouxe um especialista em construir Cristos como esse que a gente viu aqui na região. Bom, em relação a esse caso de Prudente, assim que identificados, os responsáveis pelo ato serão punidos civil e penalmente.